Quem é esse homem que a noite me entomba, em seus braços me endomba? Quem é esse homem que rir que chora e a noite deflora numa dor reluzente, seduz tua carente pra seu brilho roubar? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? Quem é esse homem? Um domador reluzente, seduz tua carente pra seu brilho roubar? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? Quem é esse homem que a noite me entomba, em seus braços me endomba? Quem é esse homem que rir que chora e a noite deflora numa dor? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? E no reflexo do mar, que na areia se deita a noite inteira me amar? Quem é esse homem? Quem é esse homem?